Sou da geração Que parva que eu sou Porque isto está mal e vai continuar Já é uma sorte eu poder estagiar Que parva que eu sou E fico a pensar Que mundo tão parvonde Para ser escravo é preciso estudar Só dá o coração Com casinha dos pais Se já tenho tudo Para que querer mais Que parva que eu sou Filhos, maridos, estou sempre a adiar E ainda me falta o carro pagar Que parva que eu sou E fico a pensar Que mundo tão parvonde Para ser escravo é preciso estudar Sou da geração Vou queixar-me pra quê Alguém bem pior do que eu Na TV Que parva que eu sou Que parva que eu sou Sou da geração Eu já não posso mais Que esta situação Que esta situação Dura o tempo demais Que parva que eu sou Que parva que eu sou E fico a pensar O que é fico a pensar Que parva que eu sou Que parva que eu sou E fico a pensar Que parva que eu sou Para ser escravo é preciso estudar Obrigado.